Ok, você pode olhar no seu perfil se parece o elo provisório, aparece, pô. Mas tava esmeralda, agora tamo D3, né? Pra esquecer a morena, Marquinhos. Ué, cachimbo, ocupando a mente, talvez, não estudando, trabalhando, jogando, correndo, fazendo exercício. Tem uns caras que mandam mil reais de donate na live pra esquecer a morena. Se você quiser fazer essa em especial, fala lá, Marquinhos. Na real, manda sub, pai. Manda, tipo, ah, 200 subs de presente. Pá, Marquinhos, manda aí só pra esquecer a morena. Se você quiser mandar aí, fica à vontade, tá? Você fica à vontade aí. Vou pedir pro agiota. Não, aí deixa quieto. Marquinhos, o que tu faz que te deixa mais feliz, meu rei? Streamar, mano. Vim aqui, às 10 da manhã, abrindo live. Falando, ô, galera, bom dia. Já fez cocô hoje? Ô, galera, tal. Ah, salve do Amumu. Tando aqui com a sua presença. Ah, mano, tanto o Gragas quanto o Fiddle aqui é ruim, velho. Vou fazer Fiddle porque eu sou o Monochempo. Fala, galera. Passando pra falar que esse mês a Bonox está com um programa de fidelidade que vai recompensar a fidelidade dos clientes Bonox com descontos exclusivos. Vou explicar pra vocês mais ou menos como vai funcionar. A cada compra realizada no site, você acumula pontos de experiências Bonox. E esses pontos são acumulados na sua conta, determinando qual vai ser o seu nível de desconto. Temos o nível Bonoxer, que vai te dar direito a 5% de desconto. Temos o desconto iniciante, que vai te dar direito a 15%. O Hardcore, que vai dar direito a 20% de desconto. E o ProPlayer, que vai estar dando 30% de desconto na Bonox. Antes de finalizar cada compra, você pode optar por usar os seus Bonox Points. Para ter o desconto, ou então acumular os pontos para obter mais descontos na sua próxima compra. E é importante avisar que você precisa estar logado no site para participar e obter os pontos de experiência. Lembrando que no site temos diversas opções de gift cards para você escolher. E comprar na Bonox é muito fácil. É só cadastrar no site, adicionar no carrinho o seu gift card preferido e escolher a sua forma de pagamento. Pronto, rapidinho já vai chegar no seu e-mail. Bora para o vídeo, galera. Ah, manda aí 500 reais para você fazer 500 mil no investimento do dia para a noite. Poxa, Marquinho. Que legal. Explica mais, Marquinho. Pá. Como que... Ai, meu Deus. Como é que dá conta? Pelo menos a grande maioria da galera ficava só enrolando o cara. Eu vi altos, mano. Que ficava só enrolando, enrolando, enrolando. Mexendo o saco do bandido. Esse eu não sei se eu contei para vocês. Tem uma mina da live, mó gatinha. Ela, Marquinho, olha a minha DM com o bandido. Aí eu fui olhar, né? Aí ela enrolando o cara, enrolando, enrolando. Aí o cara percebeu que ela estava enrolando ele. Aí ele falou assim, ah, manda foto da bunda, gostosa. É, a mina, que isso, que isso? Aí encerrou a conversa ali, não manda foto da bunda. Marquinho, mandei minha taca para o hacker. Se você ver a foto, pode, por favor, dar uma nota para o meu membro. Não tem como ver, pô. Vocês mandam naquele bagulho que some, né? Uma vez. E nem quero ver também não, paisão. Mas os bandidos não me conheciam não, tá ligado? Eu só caí aleatório. Aí os cara fuçou a história meio antigo, aí eles percebeu. Mano, eles percebeu depois de usar a rosinha, né, mano? Os cara começaram a usar a rosinha nas últimas histórias. Isso, slow, slow, slow. Acho que não tem dano para matar ele, bota fé. Se mina gosta de pau pequeno, porque ela sempre troca o nosso amigo chamado Caio por um tal de Bruno, que faz engenharia na Federal de SP. Tá no 5 semestre. Tem 1.90 de altura e dirige um Golf 2.0 que tá remapeado e com 3 multas pendentes lá no Detran. Que isso, cara? Tá tudo bem aí, parça? Que isso foi muito específico, véi. Que isso, galera? Esse papo tá muito adulto, não? Cadê os gamers que não transa? Caramba, a galera tá cheia de fazer sexo agora. Não contavam com as minhas astucias? Me dá o triple aí, véi. Me dá o triple, véi. Vou roubar a kill, hein? Bau! Quase. Bom, eu achei que esse tinha me visto, mano. Eu fiquei dentro do mato, achei que esse tinha me visto, mas aí a real quer mostrar que o boneco dele é roubado, né? Pula, dá hard engage, né? O boneco bom pra dar engage. Putz, seria muito interessante se eles não morrem, véi. Puxa as penas, puxa as penas, puxa as penas. Isso, garoto. Isso, galera. Aqui acabou o jogo, viu, galera? Aqui acabou o jogo, viu, galera? Essas duas últimas play do bot, acabou o game. Caramba, parece que eu tô abençoado, hein, mano? Quando eu quero jogar try hard, eu jogo, né, mano? É só querer, mano, que eu fico focadinho, não faço muita graça. Quinze, tô deitada com cólica acompanhando sua live desde cedo pra dar uma distraída. Pode mandar uma rosinha por Prime? Xamãzinha. Melhoras, viu? O que é sentir cólica, galera? É tipo umas pontadas? Cólica é o quê? Umas pontadas na barriga? É tipo... Dor de barriga, só que sem cagar? Putz, que merda, hein? Relaxa, galera. Eu tô malhando pra acabar com a cólica das mulheres. Eu tô malhando sem a cólica das mulheres. Me ajuda, galera! Me ajuda! Abandona não! Abandona não! Abandona não, mano! Caralho, me senti abandonado, mano. Pô, my bad. Eu fiquei mal posicionado, tirando Ward sozinho, tá ligado? Mano, simplesmente o boneco do cara não deixou clicar, véi. Simplesmente é isso, véi. Que saco, cara. Aqui é atitude, mano. Jungle, atitude. Não! 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 Aqui acabou o jogo, jogo, galera. Passando aqui só pra pedir o like e aquele comentário. Por favor, minha princesa. Meu princeso. Por que tu não esmiteou com 1.200, Fon? Se eu te contar a verdade, mano, você vai ficar com nojo de mim. Such a lonely day. É isso que essa música conta, ô galinho? O dia mais sozinho na minha vida, é isso? Caralho, os caras é mó trevas, né, véi? Ui, trolei. Toda hora esse cara é miúdo também. Pode reparar, todas as odds da Hellfer em mim. Mas também eu vacilo igual um idiota. Ainda matei o Rakan, véi. Não, alguém explica, véi. O que que eu tava fazendo ali, mano? Sério, alguém explica, véi. Mano, o que que eu fui fazer ali, véi? Eu fui tentar roubar a galinha do cara, né? Pra quê? Essas músicas do capeta não tá sendo boas. Pois é, hein, mano. O Cipaco foi a música, não, mano? Pior que a... É mesmo, mano. Essa música, hein, mano? Vai pra base aí, ô, lambari. Cabecinha de Francisco. Vambora. Açaí! Tem cocô aqui. Meu Deus, acabou a energia, véi. Acabou a energia. Vocês viram piscando? Meu Deus, a energia acabou. A live caiu ou não, né? Olha o No Break salvando vidas, véi. No Break salvando vidas. Aqui acabou o jogo, galera. Não! Não se esqueça de deixar o seu like. Imagina o perco de novo, esse barão. Nice, galera! 4x0! Bom, galera, estamos 4x0 na bendita MD5 do novo LOL, mano. Diamond 3, let's get it. Valeu, anônimo! A pessoa anônima deu um subzão de presente pra Franciele. Receba essa rosa anônima. Beleza? Bora jogar essa partida aqui e fazer 5x0 na MD5, mano. Pode ser, Gragas. Pensei em pegar Fiddle, mas vamos de Gragas. Choro as rosas. Ó, mano, tá na hora de entrar um remove a minha pedra. Me chama pedra. Vou botar aqui, véi. Peraí, tá precisando desse agora. Preciso de um milagre. Eu tô sentindo que eu tô lagando, mano. Essa na igreja era a mais, hein, mano? Tô com a sensação que não vai terminar 4x1, bota fé. Se sair vivo, God, mano. Flacha logo, mano. Flacha logo, mano. Remove a minha pé. Pode ser ele, pode ser ele. Vai, vai. Tá fugindo de mim, é. Procurei. Você me rejeitou. A porta não, cara, do filho dói que você nem imagina. Tudo, 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 all. Levanta a mão. Adora. Ah, véi, é sério que eu vou morrer, véi? É sério. Ah, mano, para de brincadeira, véi. Tô mandando o salve do desmaio e não tô observando o mapa, véi. Dedica 1% que vocês ganham. Pô, mas não tem muito o que posso fazer. Olha isso, tá acontecendo isso aqui toda hora, véi. Tá acontecendo isso aqui o jogo inteiro, véi. Zuprazer. Essa é massa, hein, mano? Bom, galera, terminamos a MD5. Terminei 4 barra 1. Pô, queria muito ter terminado 5 barra 0, mas não deu, né? Caímos o Diamond 3. Tá bom, pensei demais já jogando na Jungle. 5 games na Jungle. Vou jogar uma sup agora para relaxar.